Com a lei de anistia de agosto de 79, 29 de agosto, é importante que se ressalte que essa lei não foi a lei pela qual nós brigamos. A anistia que veio não foi a anistia que o Brasil pediu, que o Brasil reivindicou nas ruas. Pelo contrário, foi um golpe dos militares para garantir que os seus torturadores militares fossem beneficiados por ela. E malandramente coloca num artigo lá a questão dos crimes conexos, quando na verdade isso ficou confuso para todo mundo. Nunca, jamais foi discutido naquela oportunidade a anistia dos violadores de direitos humanos. A anistia era para os perseguidos. Eles não eram perseguidos, logo, não tinha razão de ser. E é importante isso daí para que fique muito claro que não houve acordo com as sociedades. Pelo contrário, o decreto, a proposta da lei de anistia, ela é construída dentro do gabinete do general ditador-presidente. Ele encaminha ao Congresso manietado e não permite que nenhuma emenda da oposição, que representava os comitês de anistia e todos que lutavam pela anistia, fosse abrigada naquele projeto. Assim, ela é aprovada e ipsis literis conforme os militares desejaram. Então, o acordo poderia ter sido se, porventura, tivesse sentado com a oposição e construído junto com todos aquele projeto. Isso não aconteceu quando o ministro Eros Grau, do Supremo Tribunal, afirma isso, não há dúvida nenhuma que o ministro Eros Grau mentiu. Porque o Supremo Tribunal Federal mentiu descaradamente para o povo brasileiro. Não houve um acordo com a sociedade. É importante que isso fique muito claro. Tanto que nós continuamos a luta pela anistia. Tanto que, inclusive, se pegar a minha ficha da DOPS, vai encontrar, em dezembro, um ato público que eu coordeno, exigindo anistia para os que estavam presos. A libertação dos presos políticos. Porque, ao contrário do que é divulgado, falado e discutido, a lei da anistia não beneficiou a todos os perseguidos políticos. Tanto que, dos 57 presos naquela oportunidade, apenas 17 foram beneficiados pela lei da anistia. Os demais continuaram presos. E nós continuamos a luta pela libertação deles, pela libertação dos presos políticos, pós a lei da anistia. Após a lei da anistia. O que prova que não era uma lei que beneficiava a todos. Logo, como poderia beneficiar os torturadores e assassinos do regime militar? Isso é inaceitável. Isso não é negociável. Tanto que, inclusive, no final daquele ano de 79, no Congresso de Salvador, nós tiramos as diretrizes de continuação de luta pela anistia. Ainda em 79, aqui em Curitiba, nós vamos ter uma grande greve dos trabalhadores da Constituição Civil. E, a partir do Comitê Brasileiro pela Anistia, que presidíamos, organiza-se o Comitê de Solidariedade aos Trabalhadores da Constituição Civil. Também, naquele ano de 79, vai se fundar o CDAMA, o Comitê de Defesa da Amazônia. Isso era importante, porque nós também tínhamos a preocupação da luta pela defesa do meio ambiente. E, principalmente, pela não devastação da Amazônia. Para a Amazônia, nós queríamos e desejávamos que fosse trabalhada de acordo com a sua biodiversidade, já naquela época. Que se respeitasse essa biodiversidade. Que essa biodiversidade era o grande patrimônio da Amazônia. Nós continuamos a luta. Estudantes continuaram sendo presos. As perseguições não terminaram com a lei da anistia. Porque a ditadura continua até 1985. Nós vamos fazer passeata contra, ainda daquele final de ano, contra as prisões de estudantes em São Paulo, Rio de Janeiro e em Florianópolis. As prisões continuarão. Tanto que, inclusive, aqui no Paraná, o Juvencio Mazzarolo será, inclusive, preso pós a lei da anistia. Condenado pela lei de segurança nacional e cumprirá a pena. Abre-se 1980, mas a sociedade vivia uma grande ebulição. A ditadura já não segurava mais. Os trabalhadores ganhavam coragem cada vez mais. Em 79, no final de 79, temos a greve dos trabalhadores da Constituição Civil. E abre 1980 com a greve dos enfermeiros. Nessa greve dos enfermeiros, inclusive, nós vamos, eu tenho uma oportunidade, consta até na minha ficha da DOPS, que na Assembleia na Igreja de Guadalupe, eu denuncio a presença de um policial de serviço secreto e o movimento expulsa daquele local aquele agente secreto. E foi fácil para mim reconhecer aquele agente. Ele tinha sido o meu carcereiro. Tanto que, inclusive, eu até brincando, chego e digo para ele, durante a Assembleia dos Enfermeiros, chamo a direção dos enfermeiros e digo assim, quero apresentar um grande conhecido meu, agente do serviço secreto da polícia. Ele fica vermelho, azul, amarelo, roxo, e a direção, era o Felinto na época, imediatamente o põe para fora da Igreja de Guadalupe, onde acontecia a greve dos enfermeiros. Aliás, Assembleia dos Enfermeiros. Eles saímos em passeata com os enfermeiros e eu o encontro na boca maldita. Chego até ele e diz, meu caro, você foi expulso, quero que você entenda que eu estava cumprindo o meu dever. Você cumpriu o seu, de lá nos vigiar, eu cumpri o meu, de denunciá-lo. Sorrindo, brincando, ele também não levou a sério, entendeu que era, fazia parte do processo. Já havia essa possibilidade naquela época. Era um outro momento da ditadura, ela se enfraquecia rapidamente. Os movimentos sociais ganhavam força e pipocava greve de trabalhadores em tudo quanto é canto. E, ainda assim, era a gráfica do Dacisa, o diretor acadêmico da saúde, de ciências da saúde. O atual Danc, ali funcionava a gráfica e essa gráfica é que garantia todos os panfletos dos grevistas em Curitiba. E eu dirigi essa gráfica. E nós tínhamos, inclusive, um tipo de trabalho, todo mundo que trabalhava na gráfica era politicamente comprometido com a luta contra a ditadura militar. E qualquer categoria que andrasse em greve, nós não cobrávamos nada pelo trabalho. O pessoal trazia o papel e nós imprimíamos gratuitamente todos os panfletos necessários para as manifestações. Narciso, eu noto que você, com toda a sua militância, depois que você deixa a prisão, é perseguido, é preso, é processado, você deixa a prisão, você não abandona a luta, você não sai do espaço público. Por que você continuou nessa batalha, sabendo de todas as dificuldades? O que te movia? Na verdade, primeiro, o anseio de luta contra a ditadura militar, o anseio de liberdade, que para mim nunca foi negociável. E também eu não deixo o espaço público e fico, na verdade, como uma das figuras públicas mais conhecidas do Paraná, tanto que a minha ficha da DOPS é uma das maiores do estado do Paraná. E se prestar bem atenção, ela fica volumosa exatamente depois da prisão. Por quê? Nós fizemos uma leitura, eu particularmente, fiz uma leitura quando saí da prisão, e pela experiência de dois anos, fui sequestrado, torturado, passei pelo que se pode imaginar de pior, e como podia ter perdido a vida, como o Três Reis perdeu, como o Idésio Burianese. Sendo desconhecido, ninguém nem daria falta por mim. Eu fiz a seguinte leitura, que o meu melhor esquema de segurança e sobrevivência era me tornar uma pessoa pública. Quanto mais pública eu fosse como pessoa, mais segurança eu garantiria. É muito difícil desaparecer com uma pessoa conhecida. As pessoas buscam, procuram por ela. As pessoas se sensibilizam com as pessoas conhecidas. E assim eu saí da prisão e fui direto para as ruas. Tornei-me uma figura pública, fui eleito presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia, puxei as principais manifestações de rua, de Curitiba, em 78 e 79. Logo depois da prisão, meses depois da prisão, foi em razão dessa leitura. Naquela época era muito comum as pessoas que eram presas, ir para casa, nós chamávamos até de esqueimar, passar por um processo de desqueimação, ou seja, de desaparecimento público, de certa forma. Longe, dedicado ao trabalho meramente. Quase que um auto-exílio, né? Um auto-exílio na sua própria cidade, no seu próprio estado. Eu me propus a uma atuação completamente diferente. Não fui bem entendido por muitos companheiros de esquerda, não. Pelo contrário. Eu recebi uma pressão do comando de caça aos comunistas, permanentemente, com ameaças, com telefones, telefonemas, com cartinhas, com sabotagem, sabotaram inclusive meu carro. Mas também muitos companheiros de esquerda reprovavam aquela minha atitude. Achavam que eu deveria, na verdade, ter ficado quietinho, guardado em algum lugar. Eles consideravam que eu punha em risco as outras pessoas à minha volta e me criticavam. Inclusive, diziam claramente que eu era um porra louca. Era isso o termo usado naquela época. Porra louca era um cara irresponsável. E como é que você via essas críticas? Bom, eu, na verdade, eu sempre fui meio um trator. Sempre passei por cima das coisas. Quando eu tenho convicção de alguma coisa, eu não ligo muito para críticas. Aliás, se eu ligasse para críticas, eu não estaria fazendo até hoje o que faço. Porque se existe uma coisa que eu recebi ao longo da minha vida, foram muitas críticas. Mas sempre tive consciência de que são as pessoas que atuam, que fazem, que recebem críticas. Até porque quem atua, quem faz, erra muito. E eu errei muito. Então é natural também que recebesse muitas críticas, até pelos meus erros. Agora, só erra quem está fazendo, quem está lutando, quem está se propondo a construir alguma coisa. Então também nunca. Minha autoestima sempre foi bastante elevada para não me deixar abater, influenciar por essas críticas de companheiros. Aliás, companheiros, que diga-se de passagem, a maioria, simplesmente, na minha opinião, era essa a minha opinião naquela época, se escondia atrás dessas críticas e justificativas para não voltar a atuar e fazer um enfrentamento com a ditadura militar. Pelo contrário, eles, na verdade, justificavam a sua alienação com esses argumentos, com essas justificativas. Quero dizer que nem todos. Nós tivemos muita gente que saiu presa depois da minha prisão. O Moacir Reis Ferraz, por exemplo, era um companheiro que foi preso e que, na verdade, continuou a atuação comigo, sem problema nenhum. Na linha de frente, atuando, Edésio Passos, Zélia Passos, Cláudio Ribeiro, Carminha Ribeiro, Léo Kessel. Nossa, nós tivemos tantos Valmor, Marcelino, tantos e tantos companheiros que tinham sido presos e estavam ali na luta, continuando firmemente, se expondo, enfrentando, se arriscando. Isso é muito importante. Essas pessoas merecem, de todos nós, na minha opinião, o máximo respeito. Algumas delas já partiram. E é importante, como o Moacir, como o Valmor Marcelino, essas pessoas morreram. Mas nós temos a obrigação de prestar a elas uma grande homenagem pela sua capacidade de luta, pela continuidade, porque são pessoas que nunca se abateram. Mesmo depois de terminar a ditadura militar, essas pessoas continuaram a lutar. Eu tenho orgulho de dizer que, para mim, eu continuei a lutar, mesmo depois da ditadura militar. Mas vamos lá. Teve aquele episódio, nesse período de 80, nós tivemos o episódio da vinda do Figueiredo até Florianópolis. Nós tivemos manifestações de estudantes. Os estudantes, inclusive, foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. A revista Cruzeiro, uma famosa revista de apoio à ditadura militar, publicou, em seus artigos, que a responsabilidade por aqueles atos lá em Florianópolis era resultado da liderança de Narciso Pires, eu, do Vitório Sorachuk, que tinha chegado no exílio, e do Estêvio Salles Jacó, todos ex-presos políticos e todos de Curitiba. E, diga-se de passagem, eu, naquela oportunidade, nem Florianópolis eu conhecia. Então, jamais poderia ter estado lá liderando as manifestações. Mas a revista Cruzeiro já nos tachou como os responsáveis por aquilo lá. Eu tenho a impressão que nem a ditadura levou a sério, porque nunca fomos interrogados, chamados para interrogatório, a respeito das manifestações de Florianópolis. Mas isso era sinal de que vocês tinham uma certa visibilidade, esse grupo, né, de enfrentamento. Claro, nós continuamos. O pessoal que chegou do exílio, o Estêvio começou, embora não estivesse no exílio, voltou a atuar. O Vitório chega do exílio, também começa a participar do comitê de anistia. Enfim, essas pessoas, e, aliás, até pela exposição dessas pessoas na mídia, com o retorno do Vitório. Vitório nós fomos receber no aeroporto, ainda em 79. Embora não tenha citado o Expedito Rocha, nós fomos receber o Expedito Rocha. São tudo pessoas que se tornaram notórias, conhecidas, públicas. E, claro, essa revista resolveu atribuir a nós a responsabilidade por aqueles fatos. Em 80, tem um outro episódio extremamente importante, que eu participei ativamente, que foi a reorganização partidária. Oras, a ditadura militar vinha sendo surrada, desde 1974, pelo MDB. E, com as derrotas frente ao MDB, ela fez uma jogada de reorganização partidária, que, na verdade, o objetivo central era, simplesmente, fracionar as oposições. E, assim, permitiu a criação dos partidos políticos. O grande medo da ditadura militar, naquele período, não era a criação de um partido dos trabalhadores, tanto que permite a criação do PT. Era o Leonel Brizola se assenhorar da sigla do PTB. Então, quando libera, antes que o Brizola possa se assenhorar da sigla do PTB, Gomeri, que era a grande personalidade da ditadura militar, que articula esse processo, articula com a Alzira Vargas, que era neta de Getúlio Vargas, e ligada aos interesses do regime, para que ela assumisse a sigla do PTB. E o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, fosse um partido controlado e manipulado pela própria ditadura militar. Assim, o Brizola é obrigado a construir um outro partido a partir de uma sigla desconhecida, que é o PDT. Surge o PDT, o PT, Partido dos Trabalhadores, o PP, Partido Popular, que é uma articulação do Tancredo Neves, e que aqui no Paraná vai ter adesão do Jaime Canet, que tinha sido governador, do Afonso Camargo, do Enéas Faria, e de diversos companheiros que eram do MDB, que vão para esse partido. E assim, reorganiza-se partidariamente. O MDB daquela época, que falei aqui daquele episódio do Adalberto Daros, que era deputado estadual, do Ivan Ribas, que inclusive me denunciaram, fizeram a denúncia tanto na Câmara de Vereadores como na Assembleia Legislativa, como se eu fosse comunista, que estivesse rearticulando o movimento comunista em Curitiba, essas pessoas deixam o MDB. Aliás, a direção do PMDB, do MDB, com José Richa, com Alencar Furtado, com Denis Schwartes, enfim, com Álvaro Dias... Euclides Scalco. Quem? Euclides Scalco. Claro, Euclides Scalco, importantíssimo. Essas pessoas se articulam conosco à reorganização do partido em Curitiba, que era exatamente aquele grupo que tinha sido alijado das filiações ao MDB, os 300 das filiações que foram vetados pelo diretório do MDB. A direção estadual, na reorganização partidária, deu o diretório municipal a nós, daquele grupo. E aquele pessoal que estava dentro do MDB, da direção municipal, uma parte foi para o PP, outra parte foi para o PTB. Se eu não me engano, o senhor Sebastieri foi para o PTB, Adalberto D'Ars foi para o PTB, e o restante ficou abrigado no PP, e nós fundamos, reorganizamos o PMDB com uma extrema popularidade. Tanto que vai se construir um partido extremamente popular. Um partido extremamente... Tanto que é ele que vai puxar as diretas já, vai ganhar as eleições de 82, majoritariamente no Brasil. Ou seja, a articulação da ditadura militar não vai funcionar. Embora fosse o seu objetivo fracionar as oposições, embora elas construam diversas siglas, o povo brasileiro não entra na jogada e vota maciçamente do PMDB, porque identificava o PMDB como a continuidade do MDB, do partido que tinha construído uma história de enfrentamento público com a ditadura militar. Era quase que como uma expurgação do que o MDB tinha se transformado, e ele se reinventa numa nova proposta. A mesma proposta consolidada. Na verdade, não é uma nova proposta. Ele era o PMDB, a continuidade. Literalmente, a continuidade. Quem tentava ser uma nova proposta era o PT, era o PTB do Gouberi, e a arena que, ardilosamente, para enganar o povo, muda o seu nome para PDS, Partido Democrático Social. É isso, o PDS. Então, para enganar o povo, a ditadura militar constrói, todos que eram ligados à arena vão para o PDS. O MDB não, continua, tanto que ele bota apenas o P na frente, para dizer, nós somos a continuidade, nós só vamos descansar quando a ditadura militar cair. E é mais ou menos esse o recado. E esse é o papel que o PMDB vai cumprir, e muito bem. Tanto que, depois de derrubada a ditadura militar, nós vamos ter um PMDB completamente fisiológico, inchado, abrigando, inclusive, egressos da própria ditadura militar. Ele muda a sua trajetória. Ele vai mudar completamente. Então, esse primeiro momento de fundação do PMDB, ele ainda tem uma certa autenticidade. Não, ele é a autenticidade. É ele que capitaneou, no Congresso Nacional, a questão da listia. Ele vai capitanear as eleições diretas para a presidência da República. Ele vai ganhar mais expressão ainda, em 1982, quando ele elege, ele ganha. Veja, ele só não ganha, ele não faz maioria no Congresso Nacional, porque o pacote de abril de 77, e nós temos que discutir muito esse pacote de abril de 77, o pacote de abril de 77 foi o seguinte. Quando o MDB ganhou as eleições em 74, em 76 as municipais avançou, haveria eleições em 78. Para deputado federal, para deputado estadual, para senador. E o pacote de abril garantiu. E tudo indicava, como dois terços das vagas do Congresso Nacional, da ACA, do Senado, estaria em disputa, tudo indicava que o MDB faria a maioria do Senado. Isso era inaceitável para a ditadura militar. E também tudo indicava que os grandes centros, os principais estados, as grandes cidades, votaria maciçamente na oposição. Então, o pacote de abril muda a representação política, dá aos grotões, aos estados periféricos, uma representação política maior, e garante que um terço do Senado seja formada por biônicos. Indicação, na prática, da própria ditadura militar. Ora, preservando um terço das vagas, o que naquele momento representava a metade das vagas em disputa, ele garantiria automaticamente a maioria no Senado. E colocou só a outra metade às eleições. E, evidentemente, ele perdeu o MDB, de fato, fez a maioria em 78 observadores. Mas, em razão dos biônicos, na verdade, a composição ficou minoritária. A luta contra a ditadura continua. E é importante ressaltar que eram os deputados do MDB, e aqui eu gostaria de citar alguns nomes, o Jarnote Quirinos, Nelton Frederich, Lineu Turra, Valdir Pugliese, José Tavares. Tinha um deputado de Maringá, Walter, esqueci o nome dele, preciso lembrar este nome, até para homenageá-lo. Eram deputados que a gente, nós, do Comitê Brasileiro pela Anistia, convocavamos, porque os trabalhadores faziam manifestações, e nós íamos para as manifestações, a tropa de choque ameaçando a repressão, nós, do Comitê Brasileiro pela Anistia, convocávamos os deputados do MDB para nos colocar no meio. Então, nós fazíamos uma espécie de cordeira, nos colocávamos no meio da tropa de choque e dos manifestantes. E quem fazia esse trabalho de convocação éramos nós, do Comitê Brasileiro pela Anistia. E, invariavelmente, era o Gernot Quirinos, era o Nelton Frederich, o Valdir Culpugliese, o Lineu Turra, eu espero não estar cometendo alguma injustiça, e esse deputado de Maringá, que ainda vou lembrar o nome dele, para poder citar melhor, e colocavam-se, efetivamente, entre a tropa de choque. Nada garantia que a tropa de choque não iria atacar, mas, se atacasse, teria que agredir, primeiro, os detados. Isso, por si só, já seria um escândalo para um regime extremamente fragilizado, como era a ditadura militar naquele momento. E assim acontece com a manifestação dos enfermeiros, na frente do hospital evangélico, e outras manifestações. Para lembrar que a anistia não abrigou a todos, no dia 14 de fevereiro de 1980, só lembrando, a lei de anistia foi de 29 de agosto de 1979. No dia 14 de fevereiro de 1980, nós organizamos um ato público, pela libertação dos presos políticos da prisão de Itamaracá, em Pernambuco. Nessa oportunidade, nós reconhecemos um cabo do Exército infiltrado no nosso meio, Paulo Gonçalves da Silva, e nós o expulsamos do recinto. Não fui eu que o reconheci, mas coordenei a expulsão dele, porque eu presidia essa reunião. Já em 80, em março, nós realizamos a eleição, elegemos o Marcelo Jürgen para o Comitê Brasileiro pela Anistia. Neste período, eu já comecei a trabalhar a minha entrada no movimento revolucionário 8 de outubro. O MR8 retornava, se organizava no Paraná, principalmente com o pessoal de juventude, E naquela oportunidade, atuava firmemente dentro do MDB. Naquela oportunidade, eu me lembro perfeitamente bem que havia uma desavença. O Partido Comunista Brasileiro, o Expedito Rocha, começou a se reorganizar em Curitiba, e eu tinha sido preso em 1975 pela minha militância no Partido Comunista Brasileiro. Então, para eles, era natural que na reorganização do PCB no Paraná, eu automaticamente entrasse no PCB. Eu me recusei. Até porque, quando eu integrei o PCB em 1975, eu me integrei criticamente, porque a linha do PCB não era uma linha política que me agradasse muito. No geral, concordava com ela, mas a atuação frágil, mesmo quando fui, um pouco antes de ser preso, em julho de 1975, numa reunião dos companheiros do PCB, eu disse, olha, nós temos que nos preparar, porque provavelmente vamos ser todos presos. O PCB não tem nenhuma política de segurança. Isso é assustador. E quando em 1980, 79, 80, finalzinho de 79, 80, me convidaram para atuar dentro do PCB, para reorganizar o PCB... Quem eram essas pessoas que estavam reorganizando o Partido Comunista? O Expedito? O Expedito Rocha, chamou-se Reis Ferraz e outras pessoas. E aí me convidaram para participar da reorganização do PCB, eu me recusei. Disse, inclusive, claramente, que só depois eu retornaria ao PCB quando o PCB fizeste uma profunda autocrítica pelas prisões de 1975, não apenas do Paraná, mas do Brasil inteiro. Foram centenas e centenas e centenas de presos do Brasil inteiro, desde Vladimir Herzog, Manuel Fielfili, que foram assassinados, toda a cúpula do PCB dentro, os chamados coronéis da PM paulista, foi toda desarticulada. desarticulada. Quer dizer, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo. Quer dizer, foram muitas quedas. O PCB tinha que explicar, da minha opinião, aquelas quedas. Até porque a ditadura continuava. Me recusei. E aí, são essas coisas da esquerda, lamentavelmente, o PCB começou a fazer um enfrentamento comigo, no Paraná inteiro, inclusive. Eu ia perguntar como é que eles receberam essa recusa? De forma muito negativa, tentando, inclusive, me alijar de todos os espaços públicos que eu tinha conquistado. Então, tentaram. Foi aí que a minha ligação com a juventura do MR8 se aproximou, porque a juventura do MR8 começou, inclusive, a fazer a minha defesa. Quem eram essas pessoas? Cláudio Fajardo, Mário Bacelar, Alzimara Bacelar, na época, tantos e tantos outros, essas pessoas, se articular, estão articuladas dentro do MR8 e acabei, na verdade, me aproximando e a linha do MR8 naquela oportunidade me agradava, até porque era um pessoal mais jovem, eu também era muito jovem. E qual era essa linha? O que diferenciava em relação às estratégias e ao pensamento? Tinha uma presença mais forte no movimento estudantil, era um pessoal bem mais jovem e vinha da luta armada, ou seja, trazia um histórico de luta com a qual eu também concordava, mas na estratégia geral... Mas tinha resquícios da luta armada? Não, já tinham feito autocrítica, etc e tal, não propunham a luta armada, mas tinha uma percepção de que era preciso construir um vigoroso movimento de massas. E era muito ofensivo, extremamente ofensivo, tanto que o MR8, inclusive aqui no Paraná, vai crescer vigorosamente. E não tinha a fragilidade que você via no... Eles tinham uma preocupação maior com segurança ou... Tinha, tinha uma preocupação maior com segurança, porém, nós vamos ver lá adiante que trazia, sim, uma fragilidade, algumas mudanças de linha política que acabaram, inclusive, provocando a minha ruptura com o IBR8 já em 82. Quanto tempo durou essa... da sua adesão até... Dois anos. Dois anos. Durante dois anos você passou... Dois anos. Atuei firmemente e fui um dos principais quadros do MR8 aqui. Nós continuamos... Em 81, tiramos toda... Já dentro do próprio MR8. Em 80, dentro do próprio MR8, nós vamos construir toda uma trajetória. Fundar associações de moradores, organizar a sociedade, atuar firmemente na denúncia da ditadura militar. O jornal do MR8 era o Hora do Povo. A gente botava o Hora do Povo na rua. Tinha uma política de agitação fantástica, de preparação de quadros, a chamada política de formação de tribunos populares. Quer dizer, ali as pessoas tinham que aprender a discursar, entendendo e percebendo que o discurso era a mais importante ferramenta do revolucionário. Porque o revolucionário, ele tinha, na verdade, que somar, atrair, convencer. e a palavra era a principal arma. Acho que foi essa talvez a mais importante. Seria comer pelas bordas. A percepção, não é comer pelas bordas, a percepção de que a maior arma de um revolucionário é a palavra. O fuzil, isso é decorrência em outras circunstâncias, mas a arma do revolucionário é a palavra. É a capacidade de convencimento, de enfrentamento através da palavra. E nós construímos... É o movimento de massas. Como eu disse, vocês se organizaram nas periferias, nas associações, para fazer essa mobilização até chegar para... No movimento astratil, nos centros estudantis, diretórios acadêmicos. Nós nos organizávamos para trabalhar o movimento de massas. O movimento de massas que enfrentasse efetivamente a ditadura militar e construísse. Porque nosso objetivo não era apenas a liberdade. nunca foi a democracia e a liberdade apenas. Toda a nossa luta da geração 68, de toda essa esquerda, era, na verdade, a construção de um país mais igualitário, mais solidário, mais fraterno, que, de resto, é o que nos move hoje. Por isso, eu entendo que a minha linha de continuidade nos dias de hoje, quando nós estamos no século XXI, ela é perfeitamente coerente com a luta travada naqueles tempos. perfeitamente e coerente. Ou seja, a nossa linha continua sendo construção de um mundo mais justo, construção de um mundo solidário, a construção de um mundo fraterno. Isso só pode passar pela luta contra a opressão, contra os opressores, contra o sistema de exploração do homem pelo homem. Naquela oportunidade, era isso que nos movia, como ainda continua nos movendo até os dias de hoje. Horas. Mas vamos lá. entro no MDB e nós passamos a atuar. O MDB, o MR8, perdão, entro no MR8 e passamos a atuar dentro do MDB, do PMDB. E vamos ser uma força muito vigorosa dentro do PMDB. Construímos alianças com José Richa, com, nossa, com Álvaro Dias, enfim, vamos fazer todo um trabalho dentro do MDB e com a cara declarada. José Richa, Álvaro Dias, sabiam que nós éramos o MR8. Sabiam que nós éramos comunistas, sabíamos que nós tínhamos um propósito de luta contra a ditadura militar. Escalco. Todos tinham absoluta consciência de quem éramos nós. Nós não nos escondíamos mais. Havia essa possibilidade. não fazíamos isso publicamente. Tanto que nenhuma ficha minha da DOPS vai constar a minha filiação no MR8. Eu era um dos dirigentes do MR8 no Paraná. Então, e vai integrar esse MR8 a Marlene Zanin, a direção, o baixinho, que até hoje eu não sei o nome dele, não me lembro o nome dele, mas era importantíssimo porque era o quadro que fazia assistência política de fora, mas o Gilberto Fonseca, Alzimara Bacelar, Mário Bacelar, Cláudio Fajardo, Eudeu Manso Vieira, Júlio Manso Vieira vão fazer parte da direção estadual do movimento revolucionário 8 de outubro no Paraná. Nossos enfrentamentos com a polícia vão ser constantes. Nós vamos barrar a presença deles, inclusive, no dia 19 de março de 82 na Igreja de Guadalupe. Então, nós vamos organizar banca nas ruas, vamos fazer enfrentamento direto, além de organizar os bairros. Quem constrói a ideia das bancas das ruas somos nós. Nós é que levamos, já em 79, as banquinhas para a boca maldita. Somos nós que conquistamos o espaço da boca maldita? Nós, quando eu digo, é o pessoal do MR8, que vai conquistar aquele espaço no dia a dia, na panfletagem, nos comícios relâmpagos, nas mobilizações, denunciando a ditadura militar, na distribuição do jornal Hora do Povo, enfim, usávamos todos os meios diariamente, cotidianamente. já era uma luta, não era feita nas horas vagas, já era uma luta permanente, constante. Nós éramos, embora não fôssemos profissionais, na verdade, nós ganhávamos o dinheiro para sobreviver nas atividades profissionais, quase como secundárias. E a nossa atividade principal era a luta na rua. Eu ia perguntar, como é que você sobrevivia economicamente com uma militância tão intensa? Pois é, isso era um desafio. Na verdade, eu sempre me sustentei com o meu trabalho. Mantinha uma gráfica e a gráfica, enquanto a gráfica estava lá imprimida o panfleto, eu estava na rua fazendo agitação. E você falou que fazia muito trabalho voluntário, então? Não, fazia muito. Não, o meu tempo principal era trabalho voluntário. O meu tempo secundário era para ganhar a vida. Mas, a gente ganhava. Eu sempre fui muito habilidoso na sobrevivência. E estudou até essa época você não tinha voltado para a universidade? Como é que foi? Não, não voltei para a universidade. Em 78, voltei para a universidade numa especialização em antropologia, em 1978. eu era um ex-preso político. Não tinha a mínima chance de trabalhar em canto nenhum em antropologia. Fiz alguns meses e desisti, porque sem perspectiva profissional. Estava uma filha a caminho, e isso... Tentei fazer, voltei para fazer sociologia, ciências sociais, na Universidade Federal do Paraná. Entrei, mas fui assistir as primeiras aulas, fiquei decepcionado. Preguiça, né? Não, preguiça não. Não, preguiça que eu digo assim, decepcionado com a universidade que você encontrou, depois de toda a experiência de luta... Uma universidade, uma universidade completamente caricata. para você ter uma ideia que me fez desistir, me lembro de uma aula de sociologia, onde o professor chega e diz, olha, aquela Beth Friedman só é feminista porque ela é muito feia. Eu olhei aquilo lá, falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Que nível de professores são esses? Eu não tinha mais idade para fazer movimento instantâneo, já estava com 30 anos de idade, não tinha mais o interesse de participar dos diretórios, e eu achava que essa era a atribuição para as ruas, para mim nada. Eu já estava em uma outra esfera de atuação e fui lá para me graduar, fui lá para aprender e quando eu vi aquilo eu senti que realmente eu tinha muito pouco a aprender dentro da academia. Acrescentar, né? Muito pouco a acrescentar na minha vida. Poderia ter sim o título de sociólogo, mas com aquela formação me desagradou profundamente, achei que não era o caso, eu não estava tão convencido assim de ser sociólogo e fazer o sacrifício de uma formação daquela natureza para apenas ter o título de sociólogo. Eu falei, acho que é uma preguiça intelectual de enfrentar essa pobreza, né, de raciocínio. É, mas olha, engraçado é que eu vou continuar sendo preso. Quer dizer, em 1981, eu ainda vou ser preso duas vezes em 1981. Uma vez, eu sou preso naquele acampamento dos professores, nós organizamos o Comitê de Solidariedade, aliás, tem um episódio muito interessante. Os professores do Paraná fazem a greve de 1981, a manifestação, acampam na frente do Palácio Iguaçu e eu, naquela oportunidade, articulo o Comitê de Solidariedade aos professores. e vamos para lá num determinado dia, porque os professores, pedindo os professores, porque eles tinham uma assembleia em Ponta Grossa e a maioria dos professores se retiraram do acampamento para ir na assembleia. E nós fomos lá fazer volume, que era o pessoal da Solidariedade. Claro que a ditadura militar, os policiais, o serviço de inteligência da polícia, tinha como detectar essa movimentação. Aproveitaram aquela oportunidade, concentraram cerca de 500 policiais na frente do Palácio Iguaçu e nós ali no acampamento, segurando o acampamento dos professores. Estávamos em torno de 60, 70 pessoas. Então, era uma desproporção absurda. 500 policiais e 60 militantes. E a polícia usou de uma tática surpreendente. Até então, todas as manifestações, as mobilizações policiais eram com a tropa de choque. Naquela oportunidade, não tinha tropa de choque. Todos os policiais estavam vestidos como se fosse para um desfile. Inclusive, força feminina, todos preparados para um desfile e se concentraram na frente do Palácio. Nós vimos aquela concentração de policiais e começamos a achar estranho. aí, de repente, aquela força policial marcha na nossa direção. E aí, nós percebemos que o grande objetivo da força policial não era reprimir pela violência, mas ocupar o espaço físico do acampamento pela presença, inviabilizando a nossa continuidade. Oras, se eles se infiltrassem no nosso meio com aquela tropa imensa, nós não teríamos nem como. e o objetivo deles, claramente, parecia ser aquele. Só que eles não contavam com a nossa astúcia. Nós éramos já, tínhamos uma experiência de enfrentamentos muito grande. Quando vimos, lembro-me bem que o professor Edson de cara puxou um pai nosso. E Deus parece que não resolveu o nosso problema porque a tropa continuou. Em seguida, no desespero, puxou o hino nacional. A tropa continuou. E aí, eu me lembro que, inclusive, fui eu que dei a palavra de ordem. Todo mundo para o centro, senta e se agarra. E aí, nós nos juntamos num centro e fizemos um centro monolítico, bem firme, com as pessoas sentadas no chão, que se a tropa não podia mais passar por cima da gente. Não era o objetivo deles, na verdade, passar, era se colocar ao nosso lado. Mas nós fizemos, não conseguimos mais entrar no meio. E aí, eles tomaram a decisão na minha opinião, mais burra que eles poderiam tomar. Resolveram desfazer na marra aquele agrupamento sentado no chão. E eu fui o primeiro preso. Agarro o barbudo, eu vi que usavam a barba, agarro o barbudo, aquele barbudo lá, que era eu. Me lembro que quatro policiais me agarraram um pelo braço, um outro braço, uma perna, outra perna, e me arrastando, os policiais diziam, olha, desculpa a gente pela... Mas nós somos obrigados a fazer isso, estamos cumprindo ordem. Falei, não, tudo bem, tem problema. Não recebi um tapa, não recebi nada. Até porque nós já tínhamos muita vivência. Nosso conflito não era com os policiais e nós tínhamos muita clareza. E nos diversos enfrentamentos outros, tínhamos deixado bem claro para os policiais. Já há algum tempo atrás, num... Na época, inclusive, que nós já tínhamos enfrentado a polícia, já fazíamos um discurso voltado para a polícia. Pede-nos desculpa, me leva para o camburão e eu vou para a DOPS. Assim, diversos companheiros, alguns, acabaram, na verdade, se machucando. Sem muita experiência, eles eram presos, agarrados, arrastados e começavam a se agitar. Quando se agitavam, chutavam o policial. Aí o policial chutava de volta, enfim, era assim. Fui levado a DOPS e aí aconteceu o episódio na DOPS muito interessante. Na DOPS, e tem esse registro dessa prisão, porque lá nós fomos visitados pelo Dom Ladislau Biernarski. Ele nos visita e não sei como, alguém fez uma fotografia e eu descobri essa fotografia, isso foi em 81, eu descobri essa fotografia recentemente. me mandaram por e-mail a fotografia. O Ideu Manso Vieira tinha essa foto. Apareço na foto, recebendo o Dom Ladislau junto com o Ideu e mais outros companheiros que eu não me lembro quem eram. Bem, enfim, aí lá dentro tem um policial, eu me lembro que eu me viro para ele e digo para ele, você, cara, você, eu salvei a tua vida, a boca maldita naquela tentativa de linchamento. e o policial vira e diz assim, é verdade. Mas, ali, naquela prisão, a sociedade se mobilizou, associações de moradores vieram com ônibus para o centro da cidade, o próprio José Richa, Álvaro Dias, Escalco, foram para a frente da DOPS e no fim, ficamos presos apenas algumas horas, nem coleta de depoimento eles fizeram. Simplesmente nos liberaram e acabou. Aquilo que a gente tinha previsto, quer dizer, se fôssemos conhecidos, uma vez presos, haveria mobilização para denunciar a nossa prisão, etc. Então, foi exatamente o que aconteceu. Bom, ainda em 1983, aí já, em 1983, não, em 1982, isso é 81, a luta continua. Organização de moradores, manifestações de rua, quer dizer, não tem nem como citar, porque eram tantos episódios da minha participação, só pegar a ficha da DOPS e tem lá todo o itinerário, porque eles me perseguiam, onde eu estava, estava lá. Participou da reunião, tal, participou da Assembleia X, enfim, está lá. Tem lá o meu registro, aliás, me ajudaram muito na recuperação dessa memória, porque tinha detalhes que eu nem me lembrava, passei a me lembrar ali. consta, inclusive, o episódio do linchamento do policial e, enfim, tentativa de linchamento. Você falou que foi preso duas vezes ainda, uma foi dos professores e a segunda. É, aí depois, já em 1982, nós continuamos a luta. O MR-8 decidiu que tinha que lançar candidatos nas eleições de 82. Deputado federal, deputado estadual, vereador. Eu, naquela oportunidade, fui contra a minha candidatura de deputado federal, dizendo que nós não tínhamos condições materiais de fazer o enfrentamento daquela natureza. E poderíamos lançar, tínhamos feito todo um trabalho para deputado estadual, já tínhamos toda uma aliança, as alianças construídas, quer dizer, sair para deputado federal, uma ruptura nas alianças construídas e nas condições materiais também já construídas. Para começar, daí está a caserna. Saí candidato para deputado federal, o Gilberto Fonseca saiu candidato a deputado estadual, aliás, Gilberto Fonseca morreu recentemente num acidente estúpido, e a Marlene Zain saiu vereadora, a Alzimara Bacelar saiu vereadora, enfim, fechamos, e Jair Teixeira saiu vereadora também. Na prática, lançamos três, quatro, porque também o Luiz Viana saiu candidato a vereadora. Lançamos quatro candidatos a vereadora pelo MR8, dentro do MDB, um candidato a deputado estadual e um candidato a deputado federal. E fomos para a rua. Numa das nossas agitações de rua, nós estávamos na Monsenhor Celso, agitando, etc e tal, quando eu estava numa floreira, fazendo um discurso contra a ditadura militar, um coronel comandante do destacamento policial da capital, com seu ajudante de ordens, resolve, simplesmente, me interpelar e acabar com aquilo lá. Aí começou a juntar gente, porque a gente fazia, nós aprendemos a fazer os discursos relâmpagos, juntava muita gente, tinha sempre 60, 70, 80, 100 pessoas nos ouvindo falar. Nós nos tornamos, na verdade, expert na arte de fazer comícios relâmpagos, de fazer discursos inflamados, de empolgar a multidão. E aí ele chega, o coronel chega, olha para mim, e olha para cima, porque eu estava na floreira, e manda descer. Eu olho para o povo, digo, este militar que aqui está, quer que eu pare, quer que eu desça, quer que eu não mais denuncie a ditadura. Mas a praça é do povo. A hora que eu falei a praça é do povo, o povo começou a gritar, a praça é do povo, a praça é do... Aí, lógico, eu me empolguei, né? E aí deitei mais um discurso contra a ditadura militar. E de tal maneira inflamada, tinha os companheiros do MR8, estava lá o Iudeu, o Júlio Manson Vieira, Marlene Zanin, Alzimara Bacelar, Mário Bacelar, estava todo o pessoal do grupo, e distribuindo a hora do povo, panfletos, etc. e tal, a massa resolveu que iria pegar o coronel. A hora que eu vi a viola em caco, eu sei, por experiência, que essas coisas nunca terminam bem. e imediatamente me articulei com os companheiros para segurar e desci e falei para o coronel, onde é que está o seu carro? Vamos embora para lá já. E me entreguei, fui junto com ele, mais para protegê-lo do que para qualquer outra coisa. Porque ali podia ficar incontrolável, porque começou a juntar gente, já não eram mais 60, 70 pessoas. Já tinha 150, 200 pessoas e começaram a xingar o militar. e a coisa começou a tomar o rumo perigoso. E aí, fui até o carro dele, entrei no carro dele e falei para ele, escuta, vocês não têm experiência nenhuma? O que é isso? Se eu fosse um porra louca, vocês estavam mortos. Me levaram para a top, cheguei lá, eu me deixei prender para salvar o coronel. Curiosamente, há uns 4 anos atrás, estava na boca maldita, contei esse episódio e aí, de repente, eu me lembrei e falei, escute, aí alguém me apresentou, um rapaz que queria ser candidato, filho de um coronel, e aproveitei para ele, escute, você por acaso sabe quem era o comandante do destacamento policial da capital em 1982? Ele parou para pensar, eu acho que era meu pai. E o pai estava ali do lado, pai, chamou o pai. O pai vem, e aí, era ele, o coronel, eu falei, o senhor era o comandante do destacamento policial, eu sou o Narciso Pires, aí ele caiu na gargalhada. Quer dizer, decorridos tantos anos, lembramos daquele episódio e, na verdade, eu de porra louca não tinha nada, né? Eu nunca permiti que as coisas, tanto que, em todas as manifestações, e foram dezenas e dezenas e dezenas de manifestações, não somente ao longo da ditadura militar, mas depois da ditadura militar, nas manifestações, inclusive na manifestação contra a privatização da Vale do Rio Doce, contra a privatização da Coppel, fizemos passeata com 15 mil pessoas que eu estava liderando, nunca teve um ato de violência ou coisa parecida. Nós proibíamos a possibilidade sempre, nunca nós permitimos ou estimulamos que essas coisas acontecessem, pelo contrário, nosso sempre objetivo era manifestar, era ter posição firme e decidida, não partir para atos de violência, que não construía nada. Nesse dia, nós fomos presos, mobilizou-se todo mundo, tal, foi, até tem a data aqui, olha, eu tenho que tentar lembrar a data aqui, foi, bom, batei a data na ficha da DOPS, eles têm tudo. E sou preso, sou libertado, e nós decidimos que iríamos voltar e tomar o espaço. Era a rua Mons. Senhor Celso com a rua 15. Voltamos e novamente fizemos uma manifestação ali, novamente, aí fomos presos, aí a tropa já era maior. Aí eles estavam preparados, fomos presos, levados, também soltos em seguida. E como é que foi o resultado dessa campanha da eleição desses candidatos do MR8? Olha, o que aconteceu depois? Não deu outra. Na verdade, nós tínhamos tudo para sairmos muito bem na eleição e não tivemos condições de disputar, nós não tínhamos dinheiro para tomar café na boca maldita. Era uma loucura, foi uma aventura. E eu dizia para o pessoal dos companheiros do MR8, nós estamos entrando numa aventura. Estamos jogando, nós tínhamos condições de eleger tranquilamente um deputado estadual e um vereador. Jogamos tudo na lata do lixo, elegemos um vereador. Elegemos a Marlene Zanin vereadora pelo MR8. Mas antes disso, em 1981, teve um episódio extremamente interessante que vale a pena ser lembrado. Em 1981, nós tivemos aqueles episódios dos atentados terroristas da direita, a questão do Rio Centro, as ameaças de bomba nas bancas de jornais, inclusive as bancas de jornais de Curitiba, ameaçadas pelo comando de caça aos comunistas, pela direita, extrema direita, pelos órgãos de informação do regime militar, ameaças de bomba, de detonar se continuassem vendendo Hora do Povo, a Tribuna Operária, Movimento, Opinião, etc. e tal, que eram os jornais que faziam enfrentamento à ditadura militar. Ora, nessa distribuição de material, pichação, etc. nossos companheiros foram do MR-8, numa leva, foram presos ali na Câmara de Abreu. Uma semana depois, eu retornava de uma reunião do Mundo-8, e estava o pessoal do PCdoB, que, de certa forma, competia conosco. Eram nossos concorrentes. Disputávamos com eles os espaços do movimento estudantil, movimento de bairros, dentro do PMDB, enfim, eram, na verdade, três correntes de esquerda dentro do PMDB. Era o MR-8, o PCdoB e o Partido Comunista Brasileiro. E todos nós disputávamos os espaços. Fazíamos alianças contra a direita, mas disputávamos o espaço. esse pessoal do PCdoB estava sendo liderado pelo Fusca, e eu estava vindo de uma reunião do 8, estava a pé, estava vindo de uma reunião do 8, por isso, estava fazendo toda uma, andando, meio, para evitar que fosse seguido nessas coisas, quando eu dou de cara com o pessoal do PCdoB na Cânida e Abreu. Aí, chego para o Fusca e digo, Fusca, tiro o pessoal de vocês, porque o nosso pessoal do 8 já foi preso semana passada. Avenida Cânida e Abreu, que é a avenida do Palácio do Governo, é a avenida, a rua, mais vigiada do Paraná. Acredite, se vocês continuarem aqui vão ser presos. Aí, ele, puxa, é isso, reuniu o pessoal dele imediatamente e nós fomos ali, ele foi para a CEL. E eu resolvi acompanhá-los, até para, uma segurança para eles, e acompanhando, e fui acompanhando até a CEL. Quando chegamos na CEL, mais uns 7, 8 carros da polícia militar pararam de repente e nos deram ordem de prisão. Só que, ao invés do pessoal ficar assustado, todo mundo começou a rir. Mas, uma risada contínua, com gargalhadas que ninguém conseguiu, eles não conseguiam entender. A risada era pela seguinte razão, pela primeira vez, eu era o cara mais visado do Paraná. E, pela primeira vez, eu seria preso sem ter absolutamente nada a ver com o que estava acontecendo. Quer dizer, o hilário era exatamente a minha situação. Quer dizer, eu era, naquele momento, não tinha nada a ver com aquela colagem de cartazes, com aquela manifestação, na verdade, do PC do B, que era tarde da noite, eram as 10, 11 horas da noite, por aí. E eu não tinha nada a ver. E a risada, entramos todos, fomos levados para os carros e todo mundo rindo. o que mostra também que já a repressão não nos atemorizava mais. Isso é outra coisa. Todo mundo rindo, fomos lá, nos levaram até a Polícia Federal, a Polícia Federal nos... Nem me leu de ter coletado depois mesmo. Nos manteve lá por umas duas horas, mais ou menos, nem muito mais do que isso. Só pegou os nomes das pessoas e tal e liberou todo mundo e acabou. Foi uma prisão e essa é 81. Então, depois da minha prisão de dois anos, com sequestro, tortura, fui preso rapidamente, detido, na verdade, quatro vezes, duas em 81, duas em 82. Bom, em 82, depois das eleições de 15 de novembro, eu já, durante o processo das eleições, eu começo a estabelecer uma divergência com o MR-8, que é uma divergência fundamental. E nós vamos fazer uma campanha política meia em choque com a linha política estabelecida pelo MR-8. O MR-8 estava na proposta de aproximação com os militares, etc e tal, e nós não concordávamos com isso. E, pelo contrário, continuávamos com o mesmo discurso contra os generais, contra a ditadura, etc e tal. E esse choque, para mim, essa posição do MR-8 foi definitiva para que eu saísse dele. E, a partir dali, eu rompi com o MR-8, já terminada a eleição, fiz a ruptura e não voltei mais. Não mais me reorganizei num partido de esquerda. Em 83, assumo uma diretoria com a vitória do MDB em 82, o prefeito de Curitiba, que era um prefeito indicado pelo governador, e o governador pretendia indicar o Adail Sprenguer Passos, mas nós tínhamos uma outra posição, nós queríamos o Maurício Fruitt e fizemos toda uma mobilização para que o Maurício fosse o prefeito e o Richa voltou atrás na indicação do Adail e indicou o Maurício Fruitt. e nessa oportunidade eu ocupei, fui trabalhar na prefeitura e fui ser diretor da, ocupar uma diretoria da prefeitura. Em 83, e pessoal de esquerda todo, o Mares foi ser presidente da Fundação Cultural, o Carlos Frederico Mares, que também era ex-perseguido político, exilado, o Cláudio Fajardo foi ser diretor da Fundação Cultural, enfim, o Teixeirinha que tinha sido preso político, foi ser o secretário do Desenvolvimento Social, enfim, nossos grupos de esquerda estavam obrigados dentro da prefeitura ou dentro do Estado. Diga-se de passagem, aqui eu quero até aproveitar para tecer um elogio ao governador José Richa, sem dúvida, na minha opinião, o governo mais democrático que esse Estado já teve, tanto que era de Estado militar ainda, ele era o governador, o seu chefe da Casa Civil era o Otto Bracarense, nada mais dano a menos que alguém do Partido Comunista Brasileiro. O pessoal do PCdoB abrigou-se junto com o Nelto Frederich na Secretaria, se não me engano, do Interior, o Luiz Cordoni, também ligado ao Partido Comunista, era o secretário da Saúde, enfim, o Richa fez um trabalho de recepcionar esse pessoal de esquerda com tranquilidade, de uma forma como nunca tinha existido no Paraná e o que é pior, de uma forma como nunca posteriormente viria a acontecer, até os dias de hoje, quem sabe no futuro, mas até o momento, nenhum governo que se construiu soube ser tão democrático e tão aberto. E, na Secretaria de Segurança Pública, ele indicou o Luiz Felipe Raji Moussi. acho que é importante porque o Luiz Felipe Raji Moussi era companheiro nosso e era um companheiro muito firme. Nós tínhamos total acesso ao governo Richa, tanto que, numa manifestação de rua, na Praça Rio Barbosa, a polícia militar tóxica, toda formada durante a ditadura militar e estava indo para reprimir a manifestação, eu peguei um telefone público, liguei para a Secretaria de Segurança querendo falar com o Luiz Felipe Raji Moussi, o Secretário de Segurança me recebeu por telefone e eu disse a ele quando eu contei o que estava acontecendo. Ele disse, Narciso, fique aí que eu estou indo para ir imediatamente. Luiz Felipe deixou a Secretaria, veio até a Praça Rio Barbosa e enquadrou os policiais dando de dedo nos policiais, impedindo que os policiais reprimissem a nossa manifestação. Vejam, o Secretário de Segurança Pública, nós estamos ainda na ditadura militar, ainda a ditadura, 83, não tinha, a ditadura só vai ser interrompida em 1985, mas em 83 ainda era o governo general João Batista de Figueiredo, que é um ditador. Mesmo assim, o governo do Paraná vai ter uma postura progressista, tanto na sua composição como na sua atuação política, inclusive de enquadramento da polícia militar. isso é importante. Isso é 1983. Bom, na diretoria de serviços públicos especiais da Prefeitura, tinha um deputado do MDB chamado Ervin Bonkowski, e Ervin Bonkowski vai para a televisão exigindo a minha cabeça, a cabeça do Marés, Carlos Frederico Marés e a cabeça do Cláudio Fajardo, nos denunciando como comunistas infiltrados na Prefeitura. Isso na televisão. na televisão de Curitiba. Vai lá e faz um pronunciamento denunciando Antônio Narciso Pires de Oliveira, Carlos Frederico Marés, Cláudio Gamas Fajardo, como comunistas dentro da Prefeitura, ocupando postos extremamente importantes, exigindo do prefeito Maurício Fruitt a nossa demissão. é bom lembrar que o Ervin Bonkowski era do PMDB. Não era um deputado do PDS para mostrar como o PMDB também estava cheio de gente de direita. Não era mais. Porque com a vitória de 82, o que aconteceu? Ervin Bonkowski tinha tido uma trajetória na arena. Mas com a vitória de 82, muita gente sentiu e percebeu que o partido da ditadura militar estava no fim. Esses carreiristas se transferiram para o PMDB, que os aceitou, lamentavelmente, e ocuparam espaços extremamente importantes dentro do PMDB. Pouco antes, nós dissemos que na reorganização partidária foi fundado o PP pelo Tancredo Neves. Ora, com as eleições de 82 e com as regras eleitorais estabelecidas, Tancredo Neves percebeu que o seu PP não teria futuro. A chamada vinculação do voto de governador, quer dizer, quem votasse no governador teria que votar obrigatoriamente no governador, no senador, no prefeito, que era também eleição municipal, era a primeira eleição de governador, no governador, no prefeito, no vereador, no deputado federal, no deputado federal, no senador, do mesmo partido. ele não poderia votar, não poderia fazer a sua chapa votando em partidos diferentes. A ditadura militar acreditava que, como as eleições também eram municipais, com prefeitos, e como ela tinha muito maior número de prefeitos no Brasil inteiro, acreditava piamente que a votação nos prefeitos do interior levaria a definição do voto pelo candidato a governador do partido da ditadura. O que não, essa foi a grande surpresa, mas por esta razão, também o Tancredo Néves, com seu PP, acreditou que a vinculação inviabilizava o PP e fez uma fusão com o PMDB. E grande parte desse PP era, na verdade, pessoal egresso da arena. e aí, como é o caso no Paraná do senador biônico Afonso Camargo, que ainda continuava senador, todos se transferem para o PMDB. E aí, e outros, eles viram um costo que nessa leva era uma figura de extrema, de direita mesmo, e é ele que vai para a televisão para pedir as nossas cabeças. Maurício não nos limite, obviamente, mas cria aquela situação. Claramente, havia. E aí, começamos a fazer os enfrentamentos da UMDB. O pessoal mais à esquerda vai se unificar, fazer filiações, fazer a construção partidária. E em 1985, ainda em 83, nós fundamos o movimento nacionalista. O Alencar Furtado, eleito deputado federal em 82, organiza o movimento nacionalista no Brasil inteiro e faz o lançamento no Paraná. E quem puxou esse movimento, manifestação de rua, sua articulação, foi o Geraldo Seratiuque e eu. E aí, depois que fazemos lançamento público, etc e tal, o Alencar nos convida para um almoço e nos diz, olha, eu estou pensando em indicar para a direção do movimento nacional aqui em Paraná, José Maria Corrêa, nosso companheiro, mas quem tinha trabalhado para caramba para organizar isso aí era o Geraldo Seratiuque e eu. Olhamos um para a cara do outro e pensamos assim, demos uma risadinha, e não contestamos, não questionamos e deixamos. Sabíamos que, na verdade, o movimento nacionalista morreria, porque quem era capaz de puxar a organização de fato éramos nós, que tínhamos não só experiência, mas já tínhamos construído até ali. E, na verdade, a visão do Alencar, como era a visão de muita gente, não era um movimento de massas, não era um movimento que tivesse um olhar para as lideranças populares, de fato, mas começava a se construir ali algo que se cristalizaria mais tarde, que era, na verdade, o predomínio dos parlamentares e o Zé Maria não foi convidado porque era o Zé Maria, porque era vereador. Quer dizer, o predomínio dos parlamentares no controle dos partidos e dos determinados movimentos. Esse fenômeno vai aprofundar-se ao longo das décadas seguintes. isso, infelizmente, o que vai reduzir a capacidade mobilizadora efetivamente dos movimentos sociais. É uma característica. Bem, não precisa dizer que o movimento nacionalista, depois daquele lançamento extraordinário do Colégio Estadual do Paraná, com mais de mil pessoas, etc. e tal, não organiza absolutamente mais nada. Morre por ali mesmo. em 1985, nós vamos fazer a grande disputa pela Prefeitura de Curitiba. A esquerda e nós vamos nos mobilizar em torno do Roberto Riquião. E o pessoal mais à direita, no PMDB, vai se organizar em torno do Amadeu Giara. Tá, mas antes, fale um pouquinho do comício das diretas já. Perdão, claro, lógico. Em 84, em 83 mesmo, nós vamos organizar aqui em Curitiba, eu puxo a organização, até o Carlos Molina lembra bem disso, puxa a mobilização pelas diretas para a Presidente da República no Comitê Brasil. Lançamos o Comitê Brasil e vamos para a rua fazer agitação, manifestação, etc. e tal. Havia um sentimento de que era possível? Foi isso que mobilizou as pessoas? Sem dúvida, mas ali nós estamos. quem tinha mobilização, a ditadura estava nos seus extertores finais, estava no, estava, e acabava, inclusive, em 83, de assinar um acordo com o Fundo Monetário Internacional. A crise econômica, que era a crise da dívida, quer dizer, a ditadura militar pega o Brasil em 1964 com 3 bilhões e 600 milhões de dólares de dívida externa, pagando taxas, juros anuais de 4,5%. Ela vai endividar o Brasil num processo de corrupção assustador, em que grandes empreiteiras vão crescer, meios de comunicação de massa, coronéis, enfim, isso é uma coisa, as pessoas pensam que não houve corrupção porque não tem publicado, não tem divulgação. Mas era público e notório a corrupção dentro da ditadura militar. Basta ver os orçamentos previstos de construção da Ponte Rio de Niterói e depois quanto custou. Ou da Itaipu Binacional e depois quanto custou. Quer dizer, custou 5, 6 vezes mais do previsto. Que se erre por um preço frontal X, vai lá. Mas errar desta forma era muito dinheiro e por ali se formaram as grandes fortunas deste país. Os grandes enriquecimentos foram nas obras faraônicas da ditadura militar considerando inclusive a trans-amazônica. A trans-amazônica, a Ponte Rio de Niterói, a construção de Angra dos Reis, das rocinas atômicas, Itaipu Binacional. A ferrovia lá do Maranhão. Não, não teve ferrovia. Então, mas era uma proposta. A ferrovia do Norte Sul só vai ser construída no governo. É uma proposta do Sarney lá adiante. Na ditadura militar, não. Nem isso. Não é se fosse construído uma ferrovia do Norte Sul. Seria importante porque a ferrovia é uma infraestrutura fundamental para o desenvolvimento do país. Bom, mas, e aí? A trans-amazônica ela começou, foi gasto muito dinheiro e ela nunca foi finalizada. Não, porque até o, sabe, a trans-amazônica foi gasto uma verdadeira fortuna e ela nunca foi finalizada porque, talvez não fosse mesmo esse objetivo, não era apenas um instrumento, uma forma de desviar dinheiro, etc. Bom, mas, aí, em 84, havia um sentimento já em 83 84 de grandes anseios de mudança. Era fácil chegar para as pessoas e dizer, olha, vamos fazer um comício dia 12 de janeiro na Boca Maldita. Porque era essa a convocação, né? As pessoas, é até difícil explicar, mas a mobilização nessa altura do campeonato era tão grande e fácil que a gente mobilizava com uma facilidade imensa. E aí, no comício das diretas, só para se ter uma ideia, é verdade que o governador José Vista deu apoio, o prefeito Maurício Fruite, o... Curitiba fechou. O maior comício, o maior comício da história de Curitiba. Tinha 50, 50, 60 mil pessoas na Boca Maldita. Quem mobilizou fomos nós. Nós chamamos associações de moradores e lotamos ônibus da periferia de Curitiba inteira. O sentimento, a vontade de participar e que tinha que mudar, já era. Estava cristalizada. A ditadura militar já sabia que não tinha como continuar. e assim os grandes comícios começam em Curitiba no dia 12 de janeiro de 1984, o grande comício da Direta Já. O sucesso deste comício em Curitiba e Curitiba, sabidamente, é uma cidade de experimentos. Artistas de teatro do Brasil inteiro, produtores, lançam seus produtos de teatro, por exemplo, em Curitiba. se faz sucesso aqui é garantia de sucesso no Brasil inteiro. Diz, inclusive, que produtos lançados em Curitiba e se tem sucesso aqui tem sucesso no Brasil inteiro. O comício das diretas Já é um sucesso fantástico no Brasil inteiro. É sucesso aqui em Curitiba. Ele acelera no país inteiro. O Rio é fazendo um comício com um milhão de pessoas. O Varo do Anabá em São Paulo vai reunir um milhão de pessoas. E aí vem aquela história da Globo. Não tinha notícias na rede Globo. Esses comícios monumentais não saía nada na Globo. Parecia que nada estava acontecendo no Brasil. Alguns jornais como Folha de São Paulo se engajaram na campanha pelas diretas. Então, noticiavam outros veículos de comunicação televisivo. Também noticiavam, mas a Globo não. e aí começou a se difundir a ideia de que era preciso repudiar a Globo. E aonde a Globo ia no comício das diretas, a massa já começava a gritar abaixo a rede Globo. O povo não é bobo. E isso foi uma marca daquela época. De tal forma que a rede Globo foi obrigada a começar a noticiar as manifestações das diretas. Mesmo assim, com toda aquela mobilização, as maiores mobilizações do país, o maior movimento cívico que este país conheceu em toda a sua história, quando chegamos no Congresso Nacional, em razão do pacote de abril de 77, a nova representação dos grotões, dos estados periféricos, que fazia com que um eleitor do Acre, por exemplo, valesse por 12, 13 eleitores de São Paulo, ou 7, 8 eleitores do Paraná, ou 9 eleitores, 10 eleitores de Minas Gerais. E assim, esses estados periféricos acabaram fazendo a maioria do Congresso Nacional. Agora, quando se pegava o número de votos das eleições de 82, o PMDB tinha dado um banho de votos no Brasil inteiro. Mas, mas, o pacote de abril de 77 do ditador militar Ernesto Geisel não permitiu que a oposição fizesse maioria no Congresso. Eu digo o pacote de abril porque, nos dias de hoje, o que prevalece na representação política do Brasil é o pacote de abril de 77. A Constituinte de 88 não modificou. Quando alguns propõem, inclusive, a organização de uma Constituinte só para fazer a reforma partidária é exatamente por essa razão. Nem a Constituinte de 88 mudou o pacote de abril de 77. No Brasil, o sistema político eleitoral, poderia dizer eleitoreiro, a forma de se eleger nossa representação é uma forma que não possibilita a Constituição de maioria. Quem quer que chegue ao poder, seja na Câmara de Vereadores em uma cidade, chega, seja no governo do Estado, do Público Estado do Paraná, ou mesmo na Presidência da República, se obriga a negociar com outros partidos para poder governar. Com isso, toda a sua proposta de campanha, seu programa político eleitoral, vai por água abaixo, porque ele é obrigado a abrir mão do seu programa político aprovado nas urnas, a sua eleição, para garantir a governabilidade e construindo maiorias no Senado, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmara Vereadores, que são absolutamente fisiológicas. Ou seja, para governar, é preciso garantir benefícios àqueles que foram derrotados nos seus projetos majoritários, mas que conseguiram eleger nos seus projetos proporcionais. Bem, é uma realidade que nós temos que mudar nos dias de hoje. Mas 84. Isso, onde você estava quando você acompanhou a votação da emenda Dante de Oliveira? Aquela derrota? Você estava em Curitiba? Estava em Curitiba. Você estava com o seu grupo? Estava em algum lugar? Você tem alguma memória, uma lembrança desse dia? Tem. E sentimento? Tem, claro, tem. Com as pessoas que você está. Tenho, tenho. Não lembro das pessoas. Nós estávamos com o nosso grupo político, com os companheiros, e naquela oportunidade, quando foi feito, aliás, É um dia triste para a história, né? Como? É um dia triste para a história. Sem dúvida, sem dúvida. E nós achávamos que com todas aquelas mobilizações iríamos garantir as eleições diretas para o presidente da República. Dante de Oliveira, Dante de Oliveira, diga-se de passagem, era um militante do MRV, que elegeu-se deputado federal pelo Estado do Mato Grosso. Ele, embora depois ele rompa também, ele sai, etc. e tal, e sai justamente, justamente, quer dizer, o Franklin Martins também era integrante, todo esse pessoal vai romper com o oito em razão da nova linha política que ele passava a adotar. E o Dante de Oliveira, quando chega na Câmara dos Deputados em Brasília, a primeira coisa que ele faz é escrever uma emenda pelas eleições diretas para a presidente da República. Por isso que a emenda vai se chamar emenda Dante de Oliveira. E nós vamos puxar a campanha das diretas já pela aprovação da emenda Dante de Oliveira. Essa emenda será derrotada no Congresso Nacional. A sua derrota, claro, é a derrota de todo o movimento cívico neste país. E todos nós sabemos que veio logo em seguida. Articula-se, na verdade, a indicação à eleição do novo presidente pelo Congresso Nacional e aí a ditadura militar impede que Ulisses seja o candidato e, de certa forma, que conseguia ter trânsito com os militares e todos os setores era o Tancredo Neves. E o Tancredo Neves é indicado o candidato do PMDB à presidência da República. Curioso que, naquela oportunidade, a ditadura militar, o partido da ditadura militar, e os militares estavam tão enfraquecidos que um oportunista chamado Paulo Maluf, governador, tinha sido governador de São Paulo, compra a base do PDS e, a despeito da vontade dos militares, que queria o coronel André Aza como candidato à presidência da República, ele se elege na convenção do PDS, derrota o candidato dos ditadores militares, dentro do partido dos ditadores militares. Por aí, tem-se uma ideia de como os militares, do ponto de vista da base política, estavam fragilizados, não do poder militar. Nós vamos, sabe, perceber que eles vão continuar. Eles tentaram, na verdade, manipular todo o processo. Só que, quando o Paulo Maluf se ganha, um grupo forte ligado aos militares desiste de apoiar o Paulo Maluf e o Sardeia, um deles, era do PDS, tinha sido presidente da Arena, inclusive, se desloca, vai para o PMDB, porque, naquele tempo, não podia fazer coligação. Eles formam, na verdade, a Frente Liberal, o Partido da Frente PFL, que era o Partido da Frente Liberal, se não me engano, era isso mesmo. Mas, o Sarney, que era desse Partido da Frente Liberal, não podia continuar no partido, senão, não podia fazer composição. A lei impedia, na reformulação partidária, as coligações de partidos. E, assim, o Sarney, já acordado com todos, entra no PMDB para ser o vice do Tangredo Neves, representando o setor dos militares desses agrupamentos políticos, descontentes com a decisão da base do PDS de indicar o Paulo Maluf como candidato do PDS à presidência da República. E, assim, desta forma, embora o PDS tivesse a maioria dos deputados e senadores e pudesse indicar o seu candidato como fracionamento, esses parlamentares vão votar no Tangredo Neves para a presidência da República. Todos nós sabemos que Tangredo não vai assumir, ele tem um acidente, uma diverticulite, morre e assume o Sarney, presidente da República. e aí o Brasil vai passar quatro anos e depois ele compra a prorrogação do seu mandato, cinco anos ainda com alguém que era, na verdade, o homem dos militares. Vem a primeiras eleições de 89, elege-se quem? Collor de Mello. Você participou dessa primeira eleição? Participei, perifericamente. Isso, como é que está a sua militância depois de todos esses militares? Em 1980, eu militei muito ativamente em 1985, mas vamos lá, depois eu entro nessa questão. Em 1985, 1984, vem a decepção, etc. e tal, nós trabalhamos, todos nós defendemos a ideia do Tangredo mesmo como uma forma passageira, jamais imaginarmos que o Sarney seria, na verdade, o presidente da República, os militares continuariam fazendo. Mas nem o pior cenário. Não era o Paulo Maluf, o representante dos militares. Tanto que o descontentamento deles é que proporcionou, no caso, a indicação do Tangredo Neves. O candidato deles, quer dizer, o homem forte deles era o Mário Andréas, que foi derrotado. Então, o candidato, o, 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 da convenção deles é derrotado e aí o, o, o Sardê entra no PMDB para ser o representante deles na chapa do Tangredo Neves, que era uma chapa de transição. Tangredo morre. Então, eles continuam pela morte do Tangredo ainda na sua linha. Por isso que não tem ruptura. Não tem ruptura durante nenhuma. E os militares continuarão como um, um espantalho, como uma ameaça permanente. e até porque o Sardê era o homem deles. Elege-se Collor de Mello, a presidência da República, nas primeiras eleições diretas. Mas, antes de entrar nisso, eu quero fechar ali para a gente poder dar uma sequência cronológica a esse depoimento. Em 1985, nós organizamos aqui um comitê do Tangredo Neves, nos mobilizamos, Tangredo vem aqui e faz discurso, etc. e tal. E mais uma decepção. E você tinha me perguntado onde eu estaria no dia da eleição da Dani Pellivera. Eu não me lembro exatamente o local. Lembro do fato. A decepção e a tristeza e a sensação de que teríamos que continuar. Mas nós éramos já, nosso coro já era muito curtido. Forjado na luta. Forjado na luta. Quer dizer, ficamos tristes, mas não ficamos tão tristes, arrasados. Porque nós contávamos com essa possibilidade. Nós sabíamos que o Congresso Nacional era um Congresso controlado pelos militares. e sabíamos que enquanto não mudássemos a composição, também não teríamos grandes sucessos. Apesar de toda a pressão social, aquelas mobilizações, infelizmente, essa era uma realidade. E nós contávamos com essa realidade. A campanha das diretas fazia parte de um processo de desgaste contra a ditadura militar. Muito bem sucedido. Tancredo Neves, aí na indicação, continuava da mesma forma a nossa proposta de desgaste e ruptura. Tancredo Mogli assume o Sarney e aí sim vem a decepção. Aí, esse é um choque. mas nós vamos ter o cara que é do lado de lá presidente da República por quatro anos. Não era assim. Eram quatro anos. Ele vai ganhar mais um ano porque ele vai comprar um ano do mandato. Bem, em 1985 nós estamos aqui na periferia, nós estamos organizando a população. Associações de moradores e o nosso espaço de atuação é o PMDB. Dentro do PMDB. E nesse espaço de atuação nós vamos disputar a Prefeitura de Curitiba. Nós vamos disputar com o Riquião. Indicamos o Riquião que era um companheiro que vinha já conosco numa trajetória de organizar associações de moradores de ir para a rua de lutar contra a ditadura militar. E o Riquião tinha sido eleito deputado estadual em 82 e se credenciava. Era o nosso candidato a Prefeitura de Curitiba. Amadeu Giara que também era do PMDB ele acabou na verdade articulando em torno dele toda a direita do partido. Agora o peso é que isso é importante. O que nós tínhamos de peso político naquele momento? Para se ter uma ideia do que era este enfrentamento todos os senadores do PMDB do Paraná apoiavam Giara. Todos os deputados federais do Paraná apoiavam Giara. Todos. A bancária de deputados estaduais estava dividida entre Riquião e Giara. dos 22 vereadores que nós tínhamos em Curitiba veja nós tínhamos a maioria absoluta na Câmara de Vereadores dos 22 vereadores apenas 5 estavam conosco 17 17 estavam apoiando Giara e nós ganhamos a convenção porque nós tínhamos um trabalho monumental para se ter uma ideia do trabalho que nós tínhamos só eu o meu grupo político que nós tínhamos um grupinho que não era um partido mas era um grupinho mesmo político nós fizemos 8300 filiações no ano para se ter uma ideia comparativamente o PT Partido dos Trabalhadores que hoje é governo nacional nunca conseguiu ao longo da sua história ter esse número de filiados e nós filiamos só eu o meu grupo filiamos 8400 filiações naquela época foi para a disputa primeiro ganhar a disputa dos zonais eram 5 zonais ganhamos todos os zonais e eu disputei a segunda zona eleitoral para se ter uma ideia de que era a mobilização naquele momento e a disputa nós tivemos 2100 convencionais na segunda zona nunca nem partido nem diretório regional posteriormente PT nada reuniu tanto só a segunda zona eleitoral numa disputa acirrada de três chapas reuniu 2100 convencionais então nós tivemos entre os cinco zonais e a maior disputa foi na segunda zona que eu estava disputando e a minha chapa era fechada com o riquinho nós tivemos aí uma mobilização impressionante em um conjunto tivemos cerca de 5 mil convencionais naquele período nunca mais se repetiu em Curitiba uma mobilização partidária dessa forma nós chegamos a fazer filiação casa por casa nos bairros de Curitiba tal era a força e o nome do PMDB e a mobilização a disposição de participar é muito importante quando vem é importante porque aí nós vamos entender o riquinho se elege pelo nosso trabalho é um grupo razoável eu faço parte sou uma das figuras considero importantes desse processo riquinho se elege o candidato da convenção e aí me chama até a casa dele para conversar para me dizer que não poderia me convidar para participar da sua coordenação de campanha porque eu era comunista e ele precisava naquele momento atrair a direita do partido e a direita do partido era Nebocury Avim Bonkowski etc e tal e este pessoal se eu estivesse na coordenação da campanha do riquinho ele se caracterizaria como sujeito ligado à esquerda e isso dificultaria a atração o adversário dele é Jaime Lerner e para se ter uma ideia da disputa o Jaime tinha 55% as pesquisas apontavam o Jaime com 55% da preferência e o riquinho 3% e o riquinho ganhou aquelas eleições então todo o enfrentamento nós botamos milhares de pessoas na rua na campanha do riquinho foi a última campanha popular no Paraná quando eu digo popular eu estou dizendo que foi a última campanha dentro do PMDB em que as pessoas se mobilizavam pelo coração voluntariamente me lembro que naquela eleição nós botamos 13 mil pessoas na boca de urna a boca de urna era permitida era legal e nós botamos 13 mil pessoas só o meu grupo nós colocamos na época milha e trezentas pessoas para fazer boca de urna sem pagar um tostão furado para ninguém nem alimento todo mundo morto de fome era um calorão da lado sem água sem nada todo mundo aguentou até o último momento nosso esquema furou da distribuição de refeição as refeições não chegaram principalmente nas periferias mas o nosso pessoal não abandonou a boca de urna continuou firmemente na boca de urna ganhamos as eleições e depois tinha apuração que demorava dias né não é mas ganhamos por 25 mil votos foi uma diferença mínima na verdade mas ganhamos quer dizer nós revertemos a preferência que tinha o Jaime Lerner e o mais interessante também só para aí o meu depoimento eu tinha me tornado serígrafo muitos anos antes inclusive e fui eu que lancei esses banners de rua que até hoje é muito usado pelos políticos do Brasil inteiro foi lançamento meu eu fiz esse banner com o Riquião botei a cara do Riquião os pirulitos os pirulitos de rua isso foi uma criação minha e eu fiz essa criação porque meu objetivo era ali eu vi que o pessoal usava as faixas nas esquinas e era muito perigoso saí os carros eu falei alguém vai ser morto aí atropelado e aí comecei a bolar uma forma uma alternativa de fazer algo que ficasse na lateral que não oferecesse risco para a pessoa que estava segurando e aí bolei os pirulitos na época ele tinha 2 metros e meio de altura não 3 metros de altura por 1 metro e meio de largura eu me lembro que foi o técnico que fez o fotolito não existia máquina naquela época eu fazia esse tipo de coisa foi o técnico que fez o fotolito foi o hipólito e o o local onde nós conseguimos fazer uma tela tão grande de serigrafia foi a cerebras do Júlio Maito Filho que depois viria a ser no governo riqueão o último o presidente da junta comercial do Paraná e foi o Júlio Maito Filho que fez o Júlio era meu amigo aliado sempre me apoiou nas minhas aventuras mesmo em 82 me apoiou para deputado federal onde eu estava o Júlio era um companheirão que estava apoiando nós tínhamos conhecido em São Paulo ele tinha uma indústria de equipamentos serigráficos e eu era um ex-preso político que estava lá tentando sobreviver me conheceu fizemos amizade e tal e me apoiou sempre aqui dei curso de serigrafinha ele cedia as máquinas fui com esse e o Júlio até para resgatar me fez uma proposta em 1980 ele chegou para mim e disse Narciso você é um baita técnico de serigrafia eu era mesmo conhecia serigrafia e eu tenho uma indústria de máquinas de equipamentos chega muito serviço para mim lá eu não tenho como fazer porque eu tenho eu sou industrial eu fabrico as máquinas eu proponho a você uma sociedade eu forneço as máquinas e o capital e você entra com a administração e o trabalho eu me lembro que eu virei para o Júlio e disse para ele Júlio você é meu amigo gosto muito de você mas eu já fui empresário sei que uma empresa só é bem sucedida se o seu proprietário tiver foco ou seja dedicação exclusiva aquilo lá senão não se realiza não acontece não é possível uma empresa ser bem sucedida se o seu dirigente não estiver dedicado ao seu sucesso e com toda franqueza o objetivo da minha vida hoje é derrotar a ditadura militar eu estava desempregado quando eu disse isso para ele e realmente eu não me importava com desemprego com necessidades eu acho que saí da prisão de 77 com muita gana de derrotar a ditadura militar e me dediquei a derrotar a ditadura militar e quando isso finalmente aconteceu você tem um momento um recorte que você diz aqui aquela luta aquele aquele objetivo aquela gana veja essas coisas vão acontecer e vão nos frustrar porque na verdade quando nós não passamos a emenda Dante Oliveira o Tancredo morreu quer dizer o Sarneira com utilidade eu não tive o sentimento de ruptura o momento mais próximo dessa ruptura foi a constituinte a constituinte de 88 então para mim eu acho que foi o auge da sua luta para mim foi ali e ali eu já estava mas eu já tinha afrouxado ou seja aquela gana aquela coisa eu já estava com filhos eu tinha que me dedicar já tinha que inverter já não sentia não sentia que eu era tão necessário na luta comecei a me dedicar aí mais tempo a a vida privada ganhar a vida sobreviver e me dedicar a a a luta pelos direitos humanos e outras lutas que eu passei a encampar mais perifericamente é aí que surge o Tortura Nunca Mais não que momento que o Tortura ainda em 1985 eu tinha claro que precisava criar espaços de atuação de organização para dar continuidade em 85 ainda antes da ruptura aliás logo após a ruptura ruptura entre aspas já com o Tancredo na presidência da república e eu sabia que a forma de atuação já não era mais aquela que nós tínhamos antes antes era oposição contra o regime militar e agora não tinha mais essa oposição eu fundei a Sodec Sociedade de Defesa da Qualidade de Vida que é a sociedade de Agapaz hoje o objetivo era começar a desenvolver uma atuação na defesa do meio ambiente de um ambiente sustentável era começava a namorar esta possibilidade mas as dificuldades pessoais foram surgindo quer dizer é bom lembrar que no próprio governo nosso Arnei as crises foram se agigantando nós tivemos meses com inflação de 80% a sobrevivência ficou sendo extremamente difícil sobreviver num ambiente inflacionário extraordinário é a coisa mais difícil que existe no mundo que você ganha hoje você não tem amanhã e aí eu fui na verdade contornando sobrevivendo etc e tal com mais dificuldade me envolvendo menos na vida política só perifericamente mas eu mantive quando foi ali por nesse período foi quando foi em 95 eu fui percebendo que havia necessidades desenvolvimento mais na área dos direitos humanos você sentiu essa necessidade sentia a necessidade que era preciso se envolver mais nós já tínhamos tido algumas experiências nós passamos pelo governo Sarney o Collor de Mello naqueles dois anos quando ele sequestra inclusive a poupança que foi um caos o governo Itamar aí eu me entusiasmo naquela época pelo PSDB em 93 chego a me filiar no PSDB eu ia perguntar como é que estava a sua vida a partir dela começar a me definir ali estava entusiasmado era muito amigo do Denis Schwartz desse pessoal e acabei me filiando no PSDB tinha uma admiração muito grande pelo Scalco o próprio José Richa enfim me entusiasmei pelo PSDB e naquela campanha inclusive me envolvi com o pessoal do PSDB na campanha do Fernando Henrique não não antes na campanha do Maurício Frutti por exemplo para senador no Paraná e o José Richa na campanha dele para governador eu apoiei José Richa fiz campanha inclusive mas quando o Fernando Henrique começou a sumir eu eu até mas ainda eu não tinha eu acabei me filiando no PSDB em 91 92 porque eu até vinha namorando em 89 eu apoiei a campanha aliás em 90 as eleições de 90 eu apoiei José Richa para o governo do estado José Richa e o Maurício Frutti para o senado e era do PSDB e ali eu me filiei mas quando veio a o Collor de Mello aquela história toda Fernando Henrique sai candidato a a presidência da república eu não apoio vou apoiar o Lula inclusive a gente distancia do PSDB não de cara não cheguei nem a atuar realmente eu caí fora eu percebi que eu percebi que a condução da proposta política do Fernando Henrique Cardoso ele já apontava para o neoliberalismo tanto que inclusive muitos companheiros de esquerda inclusive do PT para se ter uma ideia apoiou o Fernando Henrique Cardoso eu discuti duramente com essas pessoas Fernando Henrique vai assumir um programa neoliberal nós não podemos apoiar de maneira alguma apoiei o Lula fiz campanha para o Lula e foi aí na verdade que eu acabei em 95 me filiando ao partido dos trabalhadores em 96 fui candidato a vereador pelo partido dos trabalhadores e em 95 também eu fundei duas organizações em Curitiba o grupo Tortura Nunca Mais do Paraná e um outro grupo chamado Cidadania contra a Violência nós achávamos que a violência no trânsito era extremamente assustadora e o Tortura Nunca Mais que era a proposta dele em 98 97 98 eu acabo integrando a comissão de indenização aos ex-presos políticos do Paraná em 99 98 também eu vou assumir o movimento nacional de direitos humanos nós temos toda uma articulação de direitos humanos no Paraná com vista a organização do conselho estadual de direitos humanos acabo em decorrência dessa articulação entrando no movimento nacional de direitos humanos vou assumir a coordenação do movimento nacional de direitos humanos em 2000 e a minha atuação aí é totalmente voltada para os direitos humanos contra a violência e até nós fechamos com uma reflexão nos últimos anos de que nós precisamos reorganizar a sociedade é uma reflexão de que aponta para o desgaste dos partidos políticos aponta para o desgaste das instituições tradicionais como sindicatos e que nós temos que oferecer novas alternativas tanto que vamos construir o projeto Resistir é Preciso em 2011 nesse projeto nós vamos percorrer 25 30 centros universitários do Paraná organizando centros culturais de direitos humanos mudamos completamente o nosso discurso para voltá-lo para a juventude até porque a nossa percepção era de que nós estávamos nos isolando com o discurso antigo começamos a perceber que nós precisávamos nos reciclar e fazer uma reflexão sobre o momento a debacle socialista de 1991 com a queda da União Soviética ela será determinante para o deslocamento à direita dos partidos de esquerda o PCB no Brasil vai se transformar em PPS depois vai ter a refundação do PCB mas a verdade é que ele vai para o PPS que hoje é um partido de direita o Partido Comunista Italiano toma um rumo da mesma forma extremamente centrista o Partido Comunista o poderoso Partido Comunista francês não vai para esse rumo mas torna-se um partido nanico da mesma forma o Partido Comunista português o Partido Socialista operário espanhol vai ter um deslocamento para a direita a própria Partido Social Democracia no Brasil vai representar aqui e implementar medidas neoliberais ou seja há um deslocamento para a direita de todo o espectro político a esquerda se torna muito órfã e quando eu digo esquerda eu estou me referindo a para separar bem o que é esquerda e direita para a minha esquerda são todas as propostas generosas de construção das igualdades econômicas sociais políticas quer dizer a construção de um mundo mais igualitário de um mundo o mais livre possível da exploração do homem pelo homem entendo eu que os que abraçam não importa sigla agrupamento mas os que acreditam que é preciso construir que todos os cidadãos do mundo tem os mesmos direitos que é preciso garantir a eliminação da fome de forma vigorosa a intervenção em países a livre autonomia digamos dos países mas ao mesmo tempo a garantia da prevalência dos direitos humanos indivisíveis interdependentes multiculturales no mundo eu entendo que este agrupamento humano social político ele se define como esquerda aqueles que pelo contrário defende o sistema da propriedade privada dos meios de produção como a forma dinâmica de articulação da sociedade de produção eu acho que esse pessoal é o pessoal à direita o que é o neoliberalismo senão a exacerbação dessas propostas de exploração do homem pelo homem basta dizer que a prevalência do neoliberalismo nos últimos 20 anos tornou o mundo muito mais desigual do que antes ou seja a debacle socialista ela por incrível que pareça ela vai impactar o mundo no sentido de que as forças mais retrógradas do planeta ganham a hegemonia política e construa um sistema econômico mundial mais desigual a globalização da economia então a nossa globalização ela é uma globalização capitalista neoliberal neoconservadora consumista individualista a prevalência do indivíduo sobre o coletivo e é exatamente a contraposição que fazemos nós temos que lutar por uma globalização solidária por um mundo mais fraterno por um mundo igualitário economicamente com a garantia de que as riquezas produzidas pelo homem possam ser mais igualmente distribuídas hoje nós temos uma disparidade menos de 15% da população se a senhora é de mais de 80% das riquezas produzidas pelo homem e 13, 14% concentrado nos países ricos e com as elites dos países pobres mudar isso mudar esta realidade é o propósito que eu ainda hoje persigo até como presidente do grupo Tortura Nunca Mais como fundador da sociedade de Arrapaz e continuadora nesse processo como as propostas que nós temos e para isso o resgate da nossa memória histórica é fundamental para que possamos legar as gerações futuras os depoimentos a história a história verdadeira daqueles que lutaram para que o mundo pudesse ser melhor acho que isso é fundamental é isso que me norteia nos dias de hoje nossos projetos aqui esse projeto inclusive os depoimentos que é uma construção que particularmente eu venho batalhando por ele há mais de 16 anos pela primeira vez encontramos no Ministério da Justiça na Comissão da Anistia no projeto Marcas da Memória um parceiro capaz de nos ouvir e contemplar essa possibilidade por isso nós temos aqui hoje já o maior projeto de resgate da memória histórica do Brasil que é construído pelo grupo Tortura Nunca Mais do Paraná pela sociedade Agapaz sociedade Agapaz e grupo Tortura Nunca Mais externamente são duas coisas distintas para nós você sabe perfeitamente bem que nós não separamos muito o Tortura Nunca Mais da sociedade Agapaz os propósitos são os mesmos os sonhos são os mesmos e lutar para mudar o mundo é o nosso grande propósito você quer acrescentar mais alguma coisa enfim quer parar um pouco para fazer um fechamento não acho que eu faço agora eu queria dizer eu queria dizer que eu comecei a lutar em 68 passei é tentei manter uma coerência na minha atuação política ao longo da minha vida os sonhos que eu abracei em 68 ainda quando tinha 18 anos de idade como presidente da União dos Estudantes de Apucarana do Centro Estudantil de Lucario são sonhos que continuam os mesmos sonhos o que me moveu naquela época é exatamente o que me move hoje então eu me sinto eu sinto que eu mantenho uma coerência de propósitos ao longo da minha vida cometi muitos erros nas caminhadas ao longo da minha vida é segui caminhos equivocados não me arrependo porque as minhas análises e as minhas escolhas foram em cada época de acordo com as condições da época e da minha capacidade de interpretação e análise mas foram todas sempre com muito coração com muita alma com muita disposição com muita vontade como ainda é hoje não estou dizendo que eu nessa ao quadro da minha vida depois de 46 anos de luta contínua não quero dizer que eu vou acertar mas quer dizer que eu vou continuar tentando acertar que eu vou da mesma maneira que a minha vida inteira eu me dediquei a mudar o mundo a construir um mundo melhor hoje o propósito de minha vida continuo com os mesmos sonhos com a mesma com a mesma vontade com a mesma garra embora tenha 64 anos eu ainda não vi o tempo passar para mim os meus cabelos brancos e as rugas que já se apresentam no meu rosto não me não interferem ainda nessa minha vontade e na minha disposição eu espero que nunca interfiram e eu sonho realmente a minha perspectiva é de continuar lutando o resto da minha vida dedicado integralmente a construir um mundo mais justo um mundo mais solidário um mundo melhor sei que é é uma tarefa hercúlea é uma tarefa difícil ela está mais próxima na verdade da daquele de Don Quixote lutando contra moinhos de ventos é acho que é a figura que mais me vem à mente mas ainda que pareça loucura porque atacar moinhos de ventos é uma loucura eu pretendo e quero continuar nessa loucura e quero dizer que eu me orgulho muito de ser um Quixote moderno aí lutando contra moinhos de vento não importa quer dizer eu na verdade acredito que a humanidade é na redenção da humanidade acredito que o homem e nós precisamos manter a chama acesa é há de mudar o seu destino há de perceber que a humanidade tem que ser uma única humanidade que um ser humano não importa a sua cor não importa a sua ideologia sua crença a sua pátria o local de ter nascido não importa ele é exatamente igual em direitos em condições a qualquer ser humano de qualquer canto do planeta que a dor dele possa ser sentida por cada um de nós e se tivermos e construirmos essa sensibilidade de sentir a dor do outro independente da sua condição ideológica da sua crença do seu local de nascimento da cor de sua pele o dia que nós conseguirmos isso eu acho que o ser humano realmente transcenderá e poderá construir efetivamente um mundo fantástico e eu acho que esse é o destino humano eu acredito piamente que o destino da humanidade é esse pode não vir agora pode não vir amanhã mas vai acontecer o socialismo o socialismo é uma forma ainda para mim não se apresentou nenhum outro sistema que pudesse contemplar a possibilidade de se construir um mundo mais justo não consigo ver para mim o socialismo é a única forma que se apresentou porém é preciso distinguir que tipo de socialismo eu acho que o socialismo só poderá ser socialismo efetivamente quando construído pela maioria por todos e isso tem que ser de acordo com a capacidade percepção e condição de cada um então a caminhada não pode ser de uns apenas de alguns mas do conjunto da humanidade para isso precisa de paciência tolerância é preciso um trabalho de formiga muito grande e uma construção cultural porque eu acho que o socialismo se de um lado a sua realidade econômica ela seja construída lá de antes na verdade começa a ser construída já antes agora nos nossos corações nas nossas mentes forjando em cada um de nós o homem que queremos e a mulher que queremos para o amanhã o mundo justo fraterno solidário em absoluta harmonia com o meio ambiente esse é o mundo que sonhamos é o mundo para o qual trabalhamos é o mundo pelo qual lutamos até hoje e que com certeza absoluta eu pelo menos quero dedicar o resto dos meus dias não sei quanto tempo me resta mas o que restar eu quero dedicar integralmente a construção deste mundo novo esse é o meu propósito de vida eu abracei há 46 anos e quero não vou me aposentar neste sonho este sonho não se aposenta é um sonho para se abraçar e levá-lo até o fim dos seus dias dos meus dias levá-lo agarrado abraçado não importando que eu vá ver a realidade importa que eu dê a minha contribuição uma contribuição de grãozinho de areia no imenso deserto tenho consciência disso mas há uma contribuição importante uma contribuição necessária quero dizer que temos todos os motivos do mundo para acreditar na possibilidade de redenção da humanidade é essa crença da redenção humana que ainda me move e com certeza vai me envolver me mover o resto dos meus dias acho que é isso que eu queria dizer que ninguém se desanime que ninguém sinta que é impossível que ninguém acredita que não dá mas pelo contrário dá sim é possível sim só a gente perceber que a nossa dimensão o tempo da nossa vida é muito reduzido muito pequeno numa perspectiva de construção histórica e que se para nós 70, 80 anos 60 anos 90 anos como limite até da nossa existência parece um tempo gigantesco para a humanidade não é nada para a história é insignificante essa percepção é importante para a gente perceber para a gente entender que talvez não aconteçam as coisas ainda em vida mas que a gente vai contribuir para que mudanças quantitativas quantitativas ocorram para que os saltos qualitativos se tordem futuramente visíveis eu acho que é isso ouça bem esta canção ela fala pra você ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania muitos outros responderam com a sua rebeldia os tiranos implantaram longa noite de terror tentaram calar a todos provocando muita dor censuraram a cultura e toda a cidadania calaram toda a voz promovendo promovendo a vilania pelas fábricas escolas nas ruas e construções reagiu o nosso povo a violência dos grilhões resistiram estudantes camponeses e operários foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários três reis zé e tésios seis jazises marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão ou desaparecidos ou nos iriam ou na prisão com a luta desses homens derrotou-se o opressor muito sangue derramado muita lágrima e suor quem tem medo de retorno não se sinta equivocado o terror que foi um dia poderá voltar dobrado a mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade mas a luta continua por justiça e pelo pão pela reforma agrária por saúde e educação a miséria ainda se espalha a violência assassina juventude sem futuro a história nos ensina só unido o nosso povo vencerá a exclusão um homem tendo por outro sentimento de união o recado já está dado pro vizinho e seu irmão quando a luta cai o outro estende a mão não se cale quem tem fome quem tem sede de ternura pois a vida favorece a quem luta com bravura não se cale não se cale Amém. Amém.